Pessoal, primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. É um grande privilégio, é uma satisfação enorme poder estar participando do TED. Agradecer a todos os organizadores e a todas as pessoas que tornaram esse momento possível. Eu quero falar para vocês sobre problema ou oportunidade. Esse é o nome do meu livro, que, na verdade, nem fui eu quem odeie. Ou melhor, dei o nome do livro. Fez uma cacofonia aqui. Eu escrevi uma biografia e a editora sugeriu esse nome. Ok? Ok? E me fez refletir bastante a respeito da sugestão. Porque eu me sinto uma pessoa muito positiva. E, ao ler a minha história, inclusive, eu fui convidada para escrever esse livro, essa biografia, através de algumas entrevistas, em webs, mídias impressas e até televisão, em função da minha superação. Acontece que algumas pessoas começam de baixo. Eu costumo dizer que eu comecei do alto. Sou nascida e criada numa favela, uma comunidade chamada Morro do Fubá, aqui no Rio de Janeiro. E eu tinha uma visão bem de cima, bem ampla, principalmente de tudo que eu não queria. Podem procurar aí a casinha mais humilde que vocês acharem. Bem ali em cima, certamente, era a casinha que eu morava. Era só de tijolo, telha de amianto e terra de chão batido. Não tinha piso, tinha mais ou menos uns 30 metros quadrados, moravam seis pessoas. Minha mãe era lavadeira, meu pai era motorista de trator, de dragas, era o que ele fazia. Ali a gente viveu grandes apertos financeiros, econômicos, familiares. Exemplos como não ter um sabonete para tomar banho, eram barras de sabão de lavar roupa, que era bem divididinho, para dar para vários meses. E quando a coisa estava muito boa, a gente usava sabão de coco. Era uma toalha para seis pessoas se secarem. Os últimos a tomarem banho, tinham que torcer, porque era aquela toalha transparente, que você levantava assim e via do outro lado. Então, ao mesmo tempo, era a casa que me abrigava. Que me escondia do sol, mas não da chuva, porque quando chovia, a gente tinha que mascar chiclete para tampar os furinhos do telhado. E assim, ali, assim, eu fui criada uma família que me deu tudo que eles puderam me dar do bom e do melhor dentro da capacidade deles. Tudo que meu pai e minha mãe puderam nos dar, eu acredito que deram do bom e do melhor dentro da capacidade deles, do que eles podiam fazer de melhor. Minha mãe morreu, eu tinha oito anos de idade. Como acho que a gente repita essa história todas as vezes, a gente vai lá no passado, né? E acaba sentindo. Acaba revivendo. E, às vezes, não é fácil reviver. E, nesse momento, eu briguei com Deus, né? Eu digo que eu me sentia muito próxima de Deus, porque eu frequentava uma igrejinha, que é muito comum nas comunidades, e, nesse momento, eu briguei muito com Deus, de achar ruim com Ele e falar, como é que você é capaz de tirar uma mãe de uma família? O que a gente vai fazer agora? Que estrutura, que base? E a gente mergulhou num silêncio profundo, de dor, sem saber como lidar com aquilo. E meu pai não sabia como conversar. Ele era uma pessoa que não tinha instrução. Ele era uma pessoa só de ditados. Misturado com porco, esfarelo, come. Aquela coisa, né? Para dizer o seguinte, não faça coisas erradas, né? Era mais ou menos assim. Tanto é que o meu irmão mais velho, por falta dessa instrução, por falta dessa orientação, uma mente mais fraca, e com tudo isso em volta, ele acabou se envolvendo com o tráfico e não viveu muito para estar contando uma história aqui comigo. Passado um tempo, quem vai é o pai. Criou os filhos, mas passava um tempo, quem vai é ele, derrama, infarto, morreu dentro de casa. Os sonhos que eu tinha eram sonhos simples, a princípio. Era ter um piso no chão para eu passar pano de chão. Porque não dava para passar pano de chão, mal varrer a casa, porque era tudo de terra. Confesso que hoje eu tenho uma casa que tem piso e eu não faço pano. Não tenho, não curto, né? Aprendi que eu não curto, mas era o meu sonho. Meu sonho era ter o cabelo balançando, ter creme, shampoo, condicionador. Ok. E esses sonhos, eu não tinha vergonha de morar nesse lugar, eu tinha medo de morar nesse lugar, né? Por N motivos. Um deles que eu não queria continuar vendo todas essas coisas que aconteceram ali. Eu queria crescer, desenvolver. Eu sabia que existia um mundo muito melhor. Eu queria esse mundo para mim. Eu me sentia merecedor desse mundo também. Simplesmente porque eu sou ser humano. Não importa a cor da minha pele. E aí eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer, ter contato com o mercado de beleza. Para isso, eu tinha que conhecer o meu propósito, né? Assim, eu precisava sair daquela favela, sair daquela vida, sair daquela situação, realizar os meus sonhos. Mas o que eu ia fazer? Eu ainda não sabia o que eu ia fazer da minha vida. O que as pessoas perguntam é, que profissão você vai ser? O que você vai ser quando você crescer? Eu não sei. Que profissão você vai ser? Às vezes as pessoas são forçadas a fazer uma faculdade que ela nem sabe ainda, não está preparada para decidir. E aí você amargura o resto da vida eu ter feito uma formação que não é feliz. Eu só sabia de uma coisa, eu queria ser feliz. As minhas escolhas eram para eu ser feliz. Foi assim que eu escolhi meu marido, que está aqui, me assistindo. E foi assim que eu fui construindo as minhas escolhas. Não quero morar aqui, porque aqui não me faz feliz. Isso aqui não me faz feliz. Esse meio não me faz feliz. Ver essas coisas não me fazem felizes. E eu precisava encontrar um meio de vida. Normalmente as pessoas que moram nesse lugar, elas têm a opção de seguinte, arrumam um marido rico. Não, mas eu queria ser feliz. Arrumar um marido rico não era a felicidade que eu estava buscando para mim, não era uma opção para mim. Eu queria ser feliz com um homem que realmente eu amasse. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns lugares com vendas, com pessoas, e isso abriu muito o leque, o meu campo de visão, até ter a oportunidade de conhecer o mercado de beleza. E ali eu fui encontrando o meu propósito, que ele já existia em mim. Eu só não sabia que aquilo era um propósito de vida. Quando, por exemplo, chovia na favela, e era água a morro abaixo, aquela lama que ficava brilhante por causa dos minerais. Eu tinha visto na televisão que lama medicinal era bom para a pele, eu catava aquilo e passava na pele, para a pele ficar bonita. Eu já tinha vaidade, eu já gostava dessa coisa de beleza, tive que aprender a mexer cedo com meus cabelos. Na época era chapinha, pente quente, de fogão, para esticar os cabelos, para ter o cabelo balançando, porque eu tinha um sonho de ter o cabelo balançando. Quando eu conheci o mercado de beleza, que eu tive a oportunidade de trabalhar em uma loja de cosméticos, eu me senti na Disneylândia. Era o meu mundo. Ali eu me descobri, ali eu estava descobrindo o meu propósito. Daí, depois, eu consegui montar um salão de beleza, já em parceria com um grande homem, com um grande marido, que é muito bom você ter boas parcerias, estar envolvido com pessoas que vejam o que você vê, que, pelo menos, se esforçam em ver o que você vê. Para te dar uma força, um apoio. E aí, eu montei um salão de beleza. Quando eu completei meu primeiro ano, naquele salão de beleza, cuidando de pessoas, com a mesma sensação, com o mesmo sentimento, com o mesmo prazer, do primeiro dia de trabalho, em todos os lugares que eu tive a oportunidade, eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. E aí, forte, empoderada, do jeito que eu estava ali, em menos de um ano, eu já estava morando em uma casa muito bacana, já tinha um carro, em menos de um ano, eu fui montar o segundo salão. Isso não foi bom. Isso não foi bom. Não estava preparada para um segundo salão, não estava preparada para crescer. A gente, para crescer, a gente precisa ter base, precisa ter estrutura, precisa analisar, ter estudos. Eu ainda não sabia disso, porque nós não somos preparados para ser empreendedores, nós somos preparados para ser empregados, na sua maioria. quando fazem a pergunta, onde você vai trabalhar, em qual grande empresa, qual concurso público você vai fazer. E aí eu quebrei, gente, os dois salões. Os dois. Muito rápido. E fiquei devendo fornecedor, fiquei devendo funcionários. Foi a dor do fracasso. No momento que empreende, sente essa dor. A dor do fracasso, de quebrar. De cair naquele buraco fundo. Normalmente, meus buracos fundos, eles tinham mola. Esse buraco foi fundo, foi difícil eu achar minha mola. Foi difícil eu achar minha mola. E aí, eu fui perdendo o meu foco de missão, porque eu tinha encontrado a minha missão, que era cuidar de pessoas, aquilo que me dava prazer. Era a minha missão de vida. Encontrei meu propósito, é isso que eu gosto de fazer. E ainda aliado a isso, eu ganho dinheiro, e essa é a minha missão de vida, eu vou cuidar de pessoas. E nesse momento que eu fracassei, fiquei devendo, me senti fracassada, eu caí nesse poço, nesse buraco fundo, que eu costumo desenhar como um túnel, que muitas vezes a gente passa. Que é quando a gente respira e vive aqueles problemas que seguram, que prendem a gente, que não deixam a gente ir adiante. Que quando a gente pergunta, e aí, o que aconteceu? Por que você não é? Você fala, ah, porque o problema é que, o problema é que, eu vivi três meses mergulhada nesse problema. Eu esqueci quem eu era naquele momento. Porque eu conseguia, naquele momento, eu já estava vivendo a dor, o fracasso, vivendo o problema. E com isso, eu não conseguia sair do lugar. Até que um dia, uma pessoa me perguntou, e o seu salão, como vai? Eu disse, não deu, fechou, está ruim, o mercado está ruim, a política, as pessoas, o produto ficou caro, fiquei devendo para o fornecedor, não tem como pagar, não tem dinheiro nem para pagar uma passagem, dirás, como é que eu vou fazer? Aí ela só me perguntou o seguinte, cadê a Jane que eu conheço? E aí eu mesmo franzi o rosto, e eu mesma me perguntei, realmente, esta pessoa que está aqui falando isso, não sou eu. Algum espírito do mal invadiu o meu corpo, e está aqui falando por mim, porque esta não sou eu. E eu realmente me olhei no espelho, e me questionei, cadê a Jane que eu conheço? A pessoa que é positiva, que sempre vê oportunidades. Quando as pessoas falam que estão ruim, eu falo, não, vamos ver o melhor caminho. E aí eu me achei de volta, comecei a ver a luz, e saí daquele túnel escuro. E comecei a transformar novamente, aquilo que era problema, em desafio. Eu estava vivendo o problema, e aí eu mudei a chave, e transformei ele em desafio, porque enquanto eu estava vivendo o problema, eu não saía do lugar. Mas quando eu transformei isso em desafio, automaticamente o nosso corpo reage. a nossa mente reage. E automaticamente a gente se pergunta, e agora, se esse é o meu desafio, o que eu vou fazer? Se vocês são desafiados a fazer qualquer coisa, se um atleta é desafiado a correr x metros, com outro que é melhor, ele vai treinar mais, ele vai procurar se desenvolver mais, ele vai ganhar força para isso. E era o que eu precisava, ganhar conhecimento, força. A princípio, eu precisava olhar para dentro de mim, reconhecer onde eu errei, assumir as minhas responsabilidades, e parar de viver o problema, o coitadinha, que normalmente a gente acaba fazendo. E aí, por conta dessa mudança de olhares, por conta dessa virada de chave, e por isso que a gente fala problema-oportunidade, mudando olhares, realizando sonhos, eu consegui conquistar algumas coisas, lendo para você ali, a primeira franquia de embelezamento do olhar, um conceito novo, não existia. Não existia. O que era um problema para a gente, porque no meu salão, quando era para fazer uma sobrancelha, isso era um problema, porque era um serviço de menor valor agregado, eu queria fazer serviços mais caros, e quando as pessoas vinham procurar para fazer sobrancelhas, era um serviço que eu não queria fazer, porque era muito barato, mas eu fazia muito bem, porque era a minha missão de vida, cuidar de pessoas. E o problema, a oportunidade, na verdade, muitas vezes, ela vem fantasiada de problema. Com isso, nós somos líderes de mercado, maior centro de embelezamento do olhar do mundo, é a marca que eu construí, um conceito. Temos uma escola de formação de profissional, porque isso não existia, então eu precisei criar uma escola de formação de profissional, que são as consultoras de embelezamento do olhar. Mas também precisei desenvolver empreendedores, que são os meus franqueados, pessoas que não foram preparadas para serem empreendedores, chefes, líderes, por isso a gente tem um programa de PCG, programa de capacitação e gestão, para desenvolver essas pessoas, para saber como lidar com o negócio, para não acontecer o que aconteceu comigo. Fui buscar conhecimento, consultoria, treinamentos, e, enfim, não dá para a gente desenvolver tudo isso aqui, porque a gente não tem tempo para isso. Temos uma distribuidora de produtos para atender a nossa necessidade da franquia, com produtos próprios, e para isso a gente tem hoje uma indústria, uma fábrica de nossos próprios produtos. E para 2019, nós temos planos de internacionalização. Tudo isso por conta de uma virada de chave, você olhar para frente, olhar para dentro de você, transformar os problemas em desafios, problemas é aquilo que nos paralisa, desafio é aquilo que te impulsiona. Vou perguntar para vocês, quanto vocês acham que vale essa pinça? Alguém fala para mim o valor? 10 centavos? 10 reais? 3 reais? Vou falar para vocês, 73 milhões de reais em 2017. É quanto vale essa pinça? O propósito da gente pode estar muito na frente da gente, na cara da gente, no gol, e a gente fica procurando coisa lá longe. 73 milhões de reais é quanto vale essa pinça? Nosso faturamento de 2017. A gente precisa mudar o jeito de olhar as coisas. Essa é a minha proposta aqui para vocês. Veja o problema como um desafio, mas também estejam preparados, porque é preciso se preparar para as oportunidades. Muito obrigada. 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 Obrigado.